E aí, Ricardo, abração, eu te amo, você tem, meu coração, e aí, Aline, eu te amo, tá, vou trabalhar de novo, eu amo esses partidos de vocês, e aí, meu Deus, o Silvio, vou fazer raiva de novo aí, viu, e aí, meu Ricardo tem... Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?